Raja o que houver, não importa o quão difícil seja Vire a mesa, eu sei você é capaz de nunca mais Aceitar a vontade daqueles que te fazem sofrer Impondo as leis, ensinando a você como falar Quando se importa, já não aguento mais Não se assume o que se faz, pra mim já é demais Ter que olhar pra trás e ver Que a escravidão em nada mudou Que a situação só se transformou E de senzala em favela Morre, morre, morre E tudo isso tem que mudar Essa é a onda de mudar E tudo isso tem que mudar Só depende de você mudar E tudo isso tem que mudar E tudo isso tem que mudar